Oi gente, mais um dia de unha aqui no canal e hoje é a unha de festa juninha. Então quem gosta desse tipo de unha temática, vem comigo que eu vou ensinar o passo a passo dessa unha. Primeiro eu vou começar aplicando o esmalte branco da moda. Eu apliquei duas camadas em cada unha, mas vocês podem usar o esmalte branco que vocês tiverem aí, tá? E nas outras unhas eu vou aplicar o esmalte postando, que é da coleção da Gia Antonelli pra Colorama. Esse azul lindo aí eu apliquei nas outras unhas. Agora a gente vai pegar um pedaço de papel higiênico, um papel e um pincel desses fininhos pra decorar as unhas. E eu vou começar com a tinta preta da Acrilex, que é tinta de tecido. Ela é mais fácil porque se você errar enquanto ela tá molhada, você consegue retirar fácil. E aí a gente vai aplicar fazendo como se fosse um risquinho, que vai ser a fitinha onde fica as bandeirinhas da festa junina aí, tá? E você pode fazer na posição que você quiser, eu quis meio de lado assim. E aí eu vou retocar um pouquinho porque ficou clara, né, essa tinta preta. E aí a gente passa por cima novamente pra deixar bem pretinho aí, pra ser o fiozinho do nosso varalzinho de bandeirinhas aí. Como vocês estão vendo, a gente vai corrigindo as falinhas que dá, porque a tinta é bem fininha. Então fica mais fácil a gente ir corrigindo, tá? Agora eu vou pegar uma outra cor de tinta. Eu vou pegar amarela, mas vocês podem usar as cores que vocês tiverem aí em casa, tá? Não precisa ser igual essa minha, não. Com a amarela a gente vai começar a fazer a primeira bandeirinha, gente. É super fácil de fazer a bandeirinha, você faz dois risquinhos, um de um lado e um do outro, como vocês estão vendo aí. E depois faz as pontinhas aí, como eu mostrei no vídeo. E depois é só preencher pintando as bandeirinhas aí do lado de dentro. Fica uma gracinha, super delicada. Se vocês não quiserem usar o esmalte azul nas outras unhas, fiquem à vontade, pode usar o esmalte da preferência de vocês, tá? Aí eu vou escolher outra cor de tinta agora, que no caso eu escolhi a vermelha, pra fazer a próxima bandeirinha. A quantidade de bandeirinha também depende da largura da sua unha. Minha unha não é muito larga, então eu consegui fazer só três bandeirinhas nela, pra não ficar apertado aí. E é do mesmo jeito, faz um risquinho de cada lado e depois une fazendo as pontinhas aí da bandeirinha. É bem fácil essa unha. Quase deu uma erradinha aí, a gente conserta as pontinhas. Mas tem que deixar mais ou menos do mesmo tamanho as bandeirinhas. E agora eu escolhi um azul, pra fazer a terceira e última bandeirinha aí, dessa minha unha de festa junina. Eu quis alguma coisa bem delicadinha, que não ficasse muito chamativa, mas entrasse no clima de festa junina, pra quem gosta de decorar as unhas com esse tipo de decoração, assim, mais temática mesmo. E aí, gente, é super fácil. Depois que secou, espera secar um pouquinho, aplica um top coat e tá pronta a unha. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Não esquece de se inscrever aqui no canal, pra receber sempre as novidades. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho